Uma coragem das expectativas que, principalmente no médio e longo prazo, ainda não estão bem alinhadas. A gente tem que ter a certeza, a segurança que as expectativas estão alinhadas, porque se a gente não entende que conseguiu alinhar as expectativas, nós vamos ter que ver o resultado através de dados. Na hora que chega a inflação, a gente nota para onde vai. E não é legal isso, porque você pode ter que tomar decisões muito mais drásticas. Passa a ser um processo de maiores tridências, decisões maiores, decisões mais conturbadas e polêmicas. Por isso que é tão importante medir as expectativas de inflação, ao invés de esperar para ver, sai o dado e a gente toma uma decisão. A minha preocupação com aumentos, com cortes, desculpe, de 0,5% é exatamente essa, que a gente pode criar o ambiente, como o próprio Fábio falou, é que o dólar já está reagindo, esse prêmio do Brasil diminuiu, Estados Unidos aumentando taxa de juros, Banco da Inglaterra aumentando taxa de juros. Dado o risco Brasil, dado o risco político do governo atual, de repente esse diferencial não é suficiente para eu manter meus dólares aqui, eu vou embora buscar alguma coisa que me remunere bem, menos do que o Brasil, mas me remunere bem, mas que ofereça também um risco muito menor. O Brasil não pode andar com as suas próprias pernas, como disse o Fábio, e isso é realidade. O Brasil precisa estar ancorado em decisões de países relevantes. O Brasil não é um país relevante do globo, o Brasil é um price taker quando chega a questão de taxa de juros. Estados Unidos aumenta a taxa de juros, vai provavelmente ter mais um aumento, isso vai impactar diretamente no câmbio. Lembrem-se que câmbio é uma das alavancas da inflação, dependendo como ele impacta a economia brasileira. Hoje eu tenho menos medo, porque existe queda do preço de commodities, principalmente de alimentação, mas o que tem a ver com o transporte e o preço dos combustíveis, porque o petróleo vem subindo, paulatinamente vem subindo. Nós temos uma desarticulação, principalmente nas cadeias produtivas relacionadas a trigo, fertilizantes e petróleo em função da guerra na Ucrânia. Então esse é o momento de alta vigilância e parcimônia, não é o momento de brincar. Não acredito que o Banco Central tenha brincado, não me leiam errado, mas é importante não desancorar as expectativas, falar que agora é uma festa, um oba-oba, e as pessoas vão voltar às compras. Mas, obviamente, com um corte de 0,5%, a gente ainda tem taxa real de juros a maior do mundo. Então isso faz com que exista uma contenção no processo de demanda. Mas a sinalização foi dada. E a respeito dessa situação também, Van Dicke? Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. Fábio, o grande perigo dessa situação nos Estados Unidos e a minha leitura por parte do rebaixamento da nota de risco americana é o seguinte. Nós temos uma dívida gigante. Nós temos um endividamento privado e público enorme. Só que os Estados Unidos têm a taxa de desconto FED e ele pode imprimir mais dólar. Se você tem um ciclo antagônico monetário de fechamento da torneira, esgotamento de um ciclo expansionista que a gente viu até o ano passado, com um crescimento simultâneo de gastança, uma gastança que já foi contratada lá atrás e continua sendo feita, que é parecido com o que está acontecendo no Brasil, só que em condições e volumes completamente diferentes, porque o que está acontecendo nos Estados Unidos é gigante. A preocupação é que a inflação não vai cair do patamar, não vai chegar onde ela precisa chegar. A gente vai ter que ter contínuos aumentos de taxa de juros, mesmo com inflação interagetória de queda, mas não na sincronia com os 2%, porque existe uma ameaça, uma expectativa do mercado de qualquer momento o governo apertar o freio monetário e a inflação voltar a crescer. A grande preocupação é exatamente essa, porque, não se esqueçam, a inflação serve como um desconto na dívida nominal do governo. Então, quando a dívida é muito alta, a opção do governo para reduzir nominalmente a dívida é deixar a inflação correr solta, isso corrige em maneira positiva para o governo, mas negativa para a população. Então, esse é um dos pontos cruciais na decisão do rebaixamento. É essa incerteza que pode provocar, inclusive, se a inflação não convergir com os 2% e obrigar contínuos aumentos, a gente entrar num processo de recessão nos Estados Unidos no momento onde a gente também tem uma taxa de juros muito elevada e vai ainda alimentar mais essa recessão. Vandique, eu quero voltar, pode voltar com o Vandique também aqui na tela, por favor. Vandique, entender um pouco também da sua leitura, um ponto importante até que a gente está discutindo aqui em relação a essa questão de commodities, minério principalmente, já sofrendo aí muito essa volatilidade com essa situação. Eu queria entender também um pouco da sua pontuação em relação a essas consequências que acho que a gente pode acabar sofrendo bastante também por conta dessa volatilidade aí, dessa regulamentação, negociação aí, principalmente para controlar a negociação dessas commodities. Paula, países exportadores de commodities como o Brasil, nós todos fizemos uma aposta num cavalo único. Só que o problema é que o cavalo chinês, ele só sabe fazer um truque. E o truque do modelo econômico chinês se encerrou, acabou o modelo econômico chinês. O modelo econômico chinês se esgarçou, fez um trabalho excepcional, elevou uma quantidade grande de pessoas da pobreza absoluta para uma classe consumidora. No entanto, a China tem 1,4 bilhão de pessoas, tem 350 milhões de pessoas que são cidadãos de fato, são pessoas que vivem nas zonas especiais ao longo da costa. O resto da população, 1,1 bilhão de pessoas, vivem em condição esqualida. O que acontece? Como eu já disse aqui, o Fábio bem pontou, a China passa por um processo de transição. Transição de modelo econômico e transição de modelo político. A gente não pode esquecer que quando a gente tem um modelo de transição econômica, ele engendra opções e demandas políticas. E isso tem que mudar. Como a China é uma ditadura, pressões para mudanças de modelo político não são bem-vindas. Então, o país fica um limbo nessa expectativa. Para que a população possa ter condição de consumir, porque pelos últimos 60 anos o valor dos salários dos chineses foi de maneira artificial reprimido, principalmente a partir da abertura chinesa, que tem 50 anos, aconteceu em 1973. Então, essa abertura fez com que a China se transformasse em um polo de produção e, com isso, um governo, que é uma ditadura, fez com que os salários permanecessem bem, bem achatados. A produtividade era baixa, mas você tinha muita gente, você colocou mais gente para poder ajudar na produção dos bens que foram produzidos e são produzidos na China. Esse modelo acabou. Esse modelo acabou porque, hoje, o modelo chinês, a população chinesa, a economia chinesa demanda um crescimento que vem tanto de demanda externa, que foi o que levou a China a esse milagre, como demanda interna. No entanto, demanda interna tem que ter dois pontos. A liberalização do mercado de trabalho, fazer com que, onde existe demanda, os salários aumentem e o capital seja alocado nessa direção. Com isso, você cria uma classe consumidora em massa. Um país que produz a quantidade de bens que a China produz, ela não pode apenas contar com os ventos externos. É o mesmo erro de todos os países emergentes. A gente conta com ventos externos para commodities e a China tem o mesmo tipo de comportamento com bens manufaturados e semi-manufaturados. Depende da demanda externa, porque não existe a absorção desses produtos internamente, ou muito pouca absorção vis-à-vis a quantidade de produção. E isso tem que mudar. Agora, para mudar, nós temos que ter o império do mercado. O império do mercado, não o império das decisões arbitrárias de um ditador, de um partido. Quando você tem o império do mercado, você tem um ambiente de eficiência locativa. E essa eficiência locativa vai ensinar para a gente, vai mostrar para a gente onde é que a gente vai colocar o capital. Para isso, precisa haver uma reforma política na China. A gente precisa ter uma contestação política. Quem vai ser eleito tem que ter uma competição entre alternativas, divisões para o país. E isso não acontece na China. Existe um monopólio de decisões políticas que acabam impactando decisões econômicas. Por exemplo, a China cresceu e vem crescendo a reboque de grandes investimentos em construção civil. Só que hoje, na China, construir mais uma ponte, mais uma ferrovia, mais uma rodovia, não vai aumentar a produtividade. Porque a produtividade vem caindo desses novos investimentos. A primeira ponte, a primeira rodovia, a primeira ferrovia foi uma explosão de produtividade e retorno ao capital. Mas quando a gente já construiu quase tudo que precisava ser construído, com tanta alocação de dinheiro e infraestrutura, agora está no momento de pensarmos o modelo político da China. Para que capital seja alocado via mercado, de maneira eficiente, onde existem oportunidades. E o governo, por melhor que ele seja, ele não tem os espíritos animais dos capitalistas que conseguem entender oportunidades onde não aparece que exista uma oportunidade. Então, essa é a grande problemática e é uma decisão polêmica para a China. Porque a liberdade econômica, quando ela é vivida no seu maior sentido, as pessoas enriquecem, essas pessoas, ao mesmo tempo, querem ter condições de saber que elas não vão ser expropriadas a qualquer momento. Que é o caso da China. Vi de Jack Ma. Desapareceu ou foi desaparecido a decisão do governo chinês em reduzir o poder das empresas de tecnologia. Essas são decisões arbitrárias. Nós, no Ocidente, vemos empresas de tecnologia muito poderosas. A gente ameaça com regulação, mas a gente nunca chega e desaparece com o Mark Zuckerberg. A gente não desaparece com alguém como o Elon Musk. Essas pessoas continuam lá e a gente tem um cabo de guerra, de regulação, mercado, traz um pouquinho para cá, traz um pouquinho para lá. Mas isso não existe na China. Sem esse processo de mudança política, a China vai ficar parada onde ela está. Ela vai continuar crescendo, mas vai continuar crescendo marginalmente. Bom, quero fazer pressão para o mercado, o mercado lá fora também. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Vandique, eu falei aqui do arcabouço, segundo o deputado, deve ser adiado não para semana que vem. Vou completar uma informação antes da pergunta. Lula diz que vai fazer mudanças nos ministérios, mas não tem pressa. O presidente Lula acabou de dar uma entrevista para uma rádio lá na Amazônia, falando aí justamente que vai conversar com esses partidos interessados em participar do governo, mas que não está com pressa não e que precisa tomar aí muito cuidado com essas mudanças. O arcabouço só sai depois dessas articulações, dessa mini reforma ministerial? Certamente. Nós temos o parlamento, principalmente o Arthur Lira e o secto que o cerca, esse deputado faz parte desse secto, do centrão, que tem o governo refém. Essa é a condição que nós temos hoje no Brasil, esse semi-presidencialismo que o Brasil vive, o nosso modelo político é um modelo de truncamento de decisões. O poder é dividido entre o presidente e, principalmente, o presidente da Câmara. Então, essa confusão depende das demandas serem atendidas por parte do centrão. O Lula não tem para onde correr. O Lula tem que decidir, tem que fazer o que o centrão quer, senão ele não governa. Isso não é de hoje. A gente viu o que aconteceu com o Fernando Collor de Mello, a gente viu o que aconteceu com o próprio Lula, através do Mensalão, que bancou decisões do governo através de encher o bolso de mensaleiros. Inclusive, grande parte do centrão estava lá, nesse grupo de mensaleiros. Depois, a Dilma. Quem conseguiu ter um tipo de espaço, um ambiente mais espaçado, provavelmente em função de uma crise institucional, foi o Temer. E depois nós voltamos com o próprio Bolsonaro, que proclamou o fim da política velha e terminou sumerso na velha política do toma-lá-da-cá. Não existe como fugir dessa situação. Arcabouço fiscal e todo tipo de reforma só será votado se o centrão for atendido. E o Lula faz de conta que tem tempo, mas ele não tem tempo. O Lula tem que agir e mostrar se quer conseguir algum tipo de vitória, principalmente na frente econômica. Agora, com esse voto de Minerva de Roberto Campos Neto, o Lula vai ter que procurar outro voto expiatório aí, provavelmente, para continuar cobrando? Ou você acha que ele continua ainda pedindo mais ali em cima do Campos Neto? Ele vai pedir mais. Ele vai pedir que seja mais agressivo, que seja mais rápido. Ele não tem a dúvida. É muito legal para o Lula e para o time que cerca o Lula culpar alguém que foi colocado no poder pelo Bolsonaro, que ainda que independente, não seria razoável dizer que o Campos Neto é bolsonarista. Até porque ele subiu juros na eleição. Obviamente. O Campos Neto é uma indicação, diferentemente da indicação recente do presidente da República para o Supremo, que hoje toma posse, que é um amigo, aquele tipo de gente que ele falou que pode telefonar à noite, o Campos Neto foi uma decisão totalmente técnica. Então, a posição de voto expiatório vai ser o Campos Neto, certamente, para que hajam processos mais agressivos, cortes mais rápidos na Selic. Porque a economia está crescendo, poderia crescer mais. Mas, obviamente, o medo existe de um corte mais agressivo. A gente desancore as expectativas de inflação e o Brasil tem um repique. Nós não saímos da floresta ainda. Ainda tem o Lobo Mau lá dentro, que é a inflação. Se a gente não prestar atenção, se a gente não for cauteloso, através de uma política que é apertada, porém, em processo de abertura, a gente pode ter, sim, esse repique inflacionário, que é o que existe de pior para a população, principalmente para a população pobre. O pior inimigo do pobre é a inflação. A inflação é um imposto adicional que toma o poder aquisitivo do pobre e enriquece o rico. Por quê? Porque existe investimento que remunera a inflação mais alguma coisa e é um dos pontos cruciais nessa péssima distribuição de renda que o Brasil tem. Se o Brasil não tivesse passado por vários picos inflacionários que abalou de maneira negativa os salários e a renda das pessoas e, ao mesmo tempo, enriqueceu os ricos por quem investiram em títulos públicos, essa fome do governo de consumir, ele não tem outra maneira. Ou resolve o problema do custo e corta ou vai ter que continuar empurrando com taxas altas para que haja consumo por parte do governo.